Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. A bola vai rolar, daqui a pouco. A bola vai rolar. O juiz arruma o cromômetro, bola em jogo para você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil para os dois. Olha o Otero. Fábio Santos. Foi boa a bola, hein? Bola para dentro da... O toque de cabeça vai para fora. Gil. Fagner. Aí o Fagner. Gingô. Olhou para a área. Ramiro. Ele marca a falta. E vai rolar o primeiro cartão amarelo do jogo. Tá certo. Falta para cartão amarelo, Kleber. Vai ter que dar uma estilingada nela. Vai para o arrebessio lateral. Gil. Nino Paraíba. E aí na base do lançamento. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Gregorio. Nino Paraíba. Gregorio. Juninho. Nino Paraíba. Trinta minutos chegando. Faz a abertura. Bola para dentro. Teve desvio. Quase conseguiu cabecear para o gol. Passou perto. Fagner. Foi derrubado, é falta Deu pra ver que ele não gostou, né? Mas tomou amarelo E amarelo bem aplicado Até porque ele parou E provocou o contato E se eu sou o treinador Eu grito assim Pra quê? Clóvis, loja aqui Pra quê? Não há uma decisão do árbitro Que não vira reclamação Olha o Otero Faz o passo Dominou e bateu E chuta pra fora Perde um gol E olha Ele tentou chapar a bola, né, Caio? Não é aí nem dar muita força Nem direção É dar aquela chapada Mas não teve a... Não jogou a bola lá no alvo Como ele pegou com ela quicando antes Foi falta Afasta, joga pra longe Deu uma cochilada Perdeu a bola Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Fagner Gabriel O árbitro Apita O final do primeiro tempo Zero a zero E é gozante que nenhum dos dois times Está fechado a dessa E nem criando oportunidade Olha, eu vou falar pra você uma coisa Está faltando qualidade técnica Nas duas equipes, né? Então está um jogo aberto Dá pra criar, dá pra tocar a bola Dá pra chegar pra entrar na área Mas ninguém está entrando Dá pra fazer jogada de fundo Em velocidade Mas ninguém está fazendo Então é um jogo aberto Mas alguém tem que aparecer pra jogar Bola em jogo Começa a segunda etapa Olha que boa a bola FUCI FUCI O que é isso? Gabriel Fábio Santos Gregory Nino Paraíba Fica com espaço Bola pra dentro da área Gabriel 15 minutos chegando Lançamento feito Afasta, joga pra longe A abertura é boa Jô Gregory Bola esticada Vai pra jogada De fundo Gilberto Faz o passe mais longo E foi bom o passe Fez o cruzamento Afastou no primeiro lance Mais uma na área Vai ter que dar uma estilingada nela Otero Voltou pra fazer o corte Perdeu a bola Alteração feita Nino Paraíba Chega bem de ladrão ali Afasta Joga pra longe Aí está o Gilberto Arriscou pro gol Conseguiu levar pro fundo Faz o cruzamento Bola perigosa Bola perigosa Manda a bola pra longe Ramiro Ramiro Jemerson Gabriel Fagner Aí o Jô Marcou a falta Tá certo o juiz Aí o árbitro apita Fim de jogo Fez um jogo assim Morninho né Casa Grande O jogo tecnicamente Foi muito fraco Exatamente